Galera, aqui é o Rio São Francisco, fazendo a divisa entre Juazeiro e Petrolina. A minhas costas tá ficando Juazeiro, Bahia, e pro lado da frente aqui nós estamos entrando já no estado de Pernambuco, e a cidade chama-se Petrolina. É aqui aonde o ganhador dos dois milhões está, viu? Só aqui na beira do lago, já brincando aqui de jet ski, lancha, e ele tá por aqui, viu? Já comendo um peixinho, frito, porque o cara com dois milhões na conta ele vai fazer muita coisa boa, né? Olha os prédios aí da cidade de Petrolina, Pernambuco. Vou ali na fazenda Grande Vale, buscar uma azulvinha, daqui a pouquinho estarei aqui na cidade de Juazeiro novamente. Aqui a mesma direção que eu vou pra Picos, Teresina, São Luís do Maranhão, tudo nessa direção aqui, meu povo. ó, como a cidade de Petrolina, Pernambuco é linda, aqui nós andamos pelos ares, olha o é um ateu, é um ateu aqui esquisito galera, é um ateu assim meio cabuloso de você olhar pra baixo, ó, as casinhas lá embaixo, as casinhas, os prédios ficam pequenos, porque eu tô nos áreas, nas alturas, tô aqui parecendo que eu tô andando de avião, ó o tamanho das pessoas lá embaixo, fica pequenininho, pequenininho.